Resolvemos fazer um podcast com a produção, só que cheio de trollagens. Fala pessoal, tá certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Essas bases que vocês ouviram é a produção atrapalhando, porque infelizmente sim, hoje o Guestcast é com eles. Isso, a gente não tinha outra coisa pra colocar no lugar, foi difícil criar a pauta dessa semana. Aí o Rafael mesmo resolveu que... vamos entrar, né? Como você se sente aí, Rafa, começando já, dando ideias assim que te beneficiem tanto? Eu queria dizer que é um grande prestígio estar aqui, é a primeira vez que sou convidado pra um podcast. Fiquei esperando ser convidado por podcasts melhores, mas eu não falo tão... A gente também, não precisa ficar mal com isso. A gente sofre com isso também. A gente nunca foi confiado. Mas tô feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar aqui. Ah, que bom que você tá. Queria agradecer o convite, meu mesmo que me xista. É bom pontuar isso daí, né? A gente queria trazer outras pessoas mais interessantes. Não chama mais ninguém tão relevante que topasse aí. Ninguém, ninguém topa. E é legal que você tá feliz, mas a gente não tanto. Bem, também estamos aqui com a Kelly. Obrigado por ter vindo, viu, Kelly? Muito obrigada pelo convite, Rafa. Mas é, foi ótimo. Foi o meu convite, foi a condição pra manter o emprego. Ah, é. Precisava de vídeo. A Kelly que é irmã da Shirley, ou seja, irmã da dona. Muitas empresas proíbem esse tipo de prática. A gente podia pôr isso na pauta dessa entrevista também. Ah, é? Já que, Rafa. Não, não, não. Interessante, interessante. Desunião. Então, estamos aqui com o Anderson. Muito prazer, Anderson, ouvir você. Muito obrigado pelo convite, Rafa. Só queria pontuar aqui que referente à produção, tá faltando trazer aqui os comes e bebes do podcast. É mesmo? É, tem os comes e bebes. Foi a própria produção que separou os comes e bebes. Pode trazer, por favor, João Pedro. Que hoje é a produção. Hoje o João Pedro tá no lugar da produção. É, caprichar em produção. É, que não tem isso em produção. É, tem muito... Não, não sabia se eu tinha um copo com água. E o do Gabi não tinha água ainda, porque ele ia levar. Não tava vazio. Eu falava que ia participar de um podcast, sempre tem comedia no podcast. Peraí, a produção esqueceu. No nosso copo, é isso? Eu não. Ah, precisa de copa pro entrevistador também? Ah, eu falava assim, tem que fazer um agrado pros convidados. Convidados, a gente falou, né? Vai ser um podcast, então tem que pensar um agrado pros convidados. Aí a gente pensou... Convidados são os melhores. Eu preparei aqui algumas perguntas. Quer dizer, na verdade, eu só escrevi perguntas mesmo. Ah, você caprichou tanto na pintura e esqueceu de... Isso. Bem, mas eu tenho aqui... Não, perguntas, porque aqui é uma conversa, né? Eu sempre quis participar de um podcast. Vamos tirar uma foto, nossa? Vamos. Vamos. Ah, eu acho super legal, né? Você pode tirar, por favor, pra gente aqui uma foto? Eu nunca dei entrevista podcast, eu queria. É que no meio da entrevista... Você quer que tire a gente junto? Não, não, eu acho que não precisa, não. Desculpa atrapalhar, você ia fazer as perguntas, né? Bem, é... Vamos acabar logo com isso. É, tem aqui uma pergunta que é até uma dúvida minha, né? Primeiro para o Rafael, ele que é o chefe da produção, né? Rafa, você se sente ameaçado pela Kelly, que é a irmã da dona? Então, quando a Kelly entrou, você pensou... Você pensou, vou sair da jogada? Então, no começo, eu fiquei com esse medo. Mas aí, o que que... Próxima pergunta... Qual foi a minha estratégia? Colocar a Kelly contra a Shirley, aí agora a gente se junta e arma as coisas contra a Shirley. Que aí é uma maneira também, eu não só me manter nesse emprego, como evitar que a Kelly ocupe o meu lugar. Ah, muito inteligente. Gente, estratégia, interessante, né? Eu entendi muito bem a estratégia, sendo que eu posso demitir ele de qualquer jeito. Shirley, eu não presto atenção em nada do que o pessoal fala. Eu tenho TDA. O Gabriel só faz a pergunta, que a resposta ele já desligou. A resposta eu vejo na edição. É. Antes de continuar aqui o GashCash, nós temos preparado para a produção algumas trollagens. E nós vamos ver a primeira trollagem agora. É a dinâmica da torta na cara com a Kelly. Nós temos aqui... Ah, você chama de dinâmica? Que bonito. Eu chamo de trollagem. Nós temos quatro perguntinhas aqui que vamos fazer, Kelly. São perguntas de geografia. Você é bom em geografia? Não. Ótimo, isso é bom pra gente. Então vamos começar pela primeira pergunta, Kelly. Eu vou da primeira tortada? É. Que legal. Qual é a capital da Noruega? Cinco, quatro, três, nove, oito, sete, seis... Pode dar, porque... Eu acho que não é GashCash. Não é. Não é. É bem simples, inclusive. Torta nela. É torta na cara? Oi! Gabriel passa na orelha. Foi bonzinho na primeira tortada, hein? Ai, sobrou um pouquinho aqui. Desculpa. A capital da Noruega, segundo a pesquisa do Rafa, é Oslo. Vamos para a nossa segunda pergunta e são quatro no total. Essa daqui você tem que acertar, hein? Kelly, você... Kelly, essa é a única que eu acho que você vai acertar. Qual é a capital do nosso país? Brasília. Aê, acerta a resposta! Só que veio por pouco. Muito bom, Kelly. Kelly, parabéns. Tudo bem, ela escapou dessa, mas vamos para a terceira pergunta. Essa também é boa, hein, Kelly? É boa pra errar. Qual é a capital da Nicarágua? Quem fez foi o rafo, ainda. Posso pedir ajuda dos universitários? Infelizmente, não. Não vai estar podendo. Cinco, quatro, três, dois, um... Pé! Torta nela! Torta na cara! Kelly, para de comer! Você está indo para a academia! Ai, é mesmo! Droga! A capital da Nicarágua é Managua. 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 Managua? Tem um aceito no... Managua. Cuidado que a Rafa é meio bruta. Ele raspa o olho mesmo. Rafa, é uma grosseria para fazer as coisas. Presta atenção. Nós já fizemos show nesse lugar. Que troca. Qual é a capital do Paraná? Cinco, quatro, três... Aê! O Anderson falou! Cortada no Anderson! Não valeu, o Anderson falou! Ah, apagou uma luz. Foi o Spike. Não! Que isso! Ai, caiu da minha mão! O Gabriel, de novo, que jogou um negócio na sua cabeça. É que estava escuro. Gostei, muito divertido essa trollagem. Preciso da tortada. Ela me sujou. Para, Gabi! Ah, que bela trollagem, né, Xê? Eu gosto. Eu sempre gosto das trollagens. Eu gosto também. Posso esmuchar um pouquinho? Eu tenho agora uma pergunta para o Anderson. Vamos lá. Anderson, você já pensou que se o Rafa sofrer um acidente, você é o novo chefe? Sim, inclusive as cascas de banana que aparecem na garagem, sou eu que jogo. A gente tem que pensar no crescimento profissional, né? Sim, com certeza. Não façam isso. Fássima ideia. Eu tenho uma pergunta. Claro, faço. Ah, então o Gabriel tem uma pergunta. É, realmente eu não tenho nada. Ela veio super preparada para esse podcast. Ah, falaram que era o Rafa, o Anderson e a Kelly. Eu tenho uma pergunta para a Kelly. Uma curiosidade que eu gostaria também de saber é de você, Kelly. Uma pergunta bem diferente. Como é saber que caso o Rafa e o Anderson venham a faltar, que você é a nova chefe da produção? Eu estou torcendo, né? Eu achei que eu ia ser surpreendido hoje, Xê. Eu achei que eles iam falar, não, nós somos uma equipe unida. Mas não sei se a produção está por um fio. Chegou agora o grande momento, que é o momento do Rafael. A minha cara, como é que está? A dinâmica do Rafael é de encher esses copinhos aqui de café com espuminha da alegria. Já que ele ama tanto a espuminha da alegria, né, Xê? Eu sou contra, eu sou contra. Não, você nunca foi contra. A gente não vai estar vendado nem nada? Por que a gente não está vendado? Eu vou fechar os olhos, e você? É, pode ser. Né? Fecha os olhos. Deixa eu só ver se está funcionando. Ai, não é que está? Só foi um teste mesmo. Está preparado? Fecha o olho, Gabi. Eu vou fechar o olho. Claro, Rafa. Eu vou fechar o olho e vou ficar rodando. É melhor, né, Xê? Para ficar mais difícil. 1, 2, 3 e... Vai, Rafa! Eu estou de olho fechado. Isso, vai enchendo. Rafa, acho que já encheu esses daí. Eu estou de olho aberto, Xê, porque assim eu consigo mirar onde eu quero. Rafa, eu estou mirando nos copinhos, tá? Que legal isso. Olha como o Gabriel é, gente. Parece que se diverte tanto, né, Rafa? Ah, encheu, encheu, para! Ah, eu não escutei. Olha, parece o Kiko no episódio do Chaves, que ele vai no cabeleireiro. Parece que tem um boné aqui na frente, ó. Deixa eu jogar mais um pouquinho aqui. Pronto. Aê! Aê! Ah, que maravilhoso! Que carácio! Não! Chega, não cheguei perto. Se alguém está para assinar, eu peguei todos. Adorei. Estou gostando desse vídeo. O que é? Rafa! 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 Voltando aqui agora, né, depois dessa belíssima trollagem, eu aposto que vocês estão se sentindo bastante confortáveis com isso. Aham. Como eu disse anteriormente, eu não tenho perguntas. Né? Continua não tendo? Aham. Eu quero manter aqui o clima amigável, né, pessoal? Aham. Então, gostaria de perguntar aqui para o Rafael, que é o grande chefe dessa equipe da produção, qual dos dois é o pior? Eu poderia dizer um ou dizer outro, mas eu prefiro ser sincero e dizer que os dois são os piores, tanto o Gabriel como a Shirley. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é verdade. É verdade. Gente, é claro a minha pergunta. Será que ficou claro? Não, falando da gente. Não, não pareceu. Pode deixar que eu vou fazer uma pergunta aqui que o Gabi escreveu. Paquelli. Consegue entender a letra? Vou, já penou, em caçar intrigas na põe, já que você é parte de uma. Eu estou apostando muito porque esse podcast é internacional. É que eu não entendo a letra do Gabi. É enigma disso aí, gente? É, não era bem isso. Deixa que eu vou perguntar outra aqui. Tá, eu que escrevi também. É, esse aqui foi o Gabi. Não quero cair em Stasars. Mas, qual, mas time? Deve ser qual que é o seu time. Não, não, não. Meu time? É, torce para algum time? Não. Eu não tinha perguntado isso mesmo. Não sei se você está lendo errado, Thi. Pessoal, é melhor a gente ir para a nova trollagem, porque ainda temos mais uma preparada. Anderson vai ter que achar três chaves para abrir esse baú aqui, ó, que tem três cadeados. Certo, Anderson? Não. Enquanto isso, a gente vai jogando o quê? Vai fazendo o seu cabelo, colorindo o seu cabelo. Eu estou muito feliz, hein? Finalmente chegou esse momento que eu tanto esperava, trollar a produção. 1,2,6, valendo. E a gente vai... Ah, eu peguei errado. Gabi, não é esse, não. Gabi, não. A produção te colocou. Anderson, vamos pegar. Para. Fecha o óleo, Andy. Como vai? Precisa de um óculos de proteção. Perigosíssimo. Achou, Andy? Não. Andy, eu estou fazendo bem devagar. Ah, mas falta o óculos que ele colocou. A produção está trocando a produção. Não vale. Vai, Anderson. Olha, que belo. Anderson, não é assim. Anderson, você tem que brincar. A gente é especialista. Anderson. Ele não acha nenhum. Quanto isso. Se você derrubar no chão, Anderson, você não vai conseguir encontrar. Você tirou tudo daqui, Thi. Não tirei. Ai, coitado. Eu vou ajudar ele. Aí, viu? A gente chama isso de arte. Estamos aqui para fazer um belo trabalho no cabelo do nosso cliente. Minha, o que você fez aqui? Isso aí foi a produção. Olha o que você fez em mim. Vai ganhar salário no fim do mês. Olha, que bonito. Abriu. Está vendo, Andy? O que a gente passa? Aqui em cima, Thi, olha. Nada? Vou fazer uma cor verde. Ai, eu vou ajudar ele, Gabi. O que está na testa? Um pouquinho na testa. Ai, que bonito. Estão aqui atrás, assim, ó. Estão dois ainda, Anderson? Nossa, você é péssimo, hein, Anderson? Meu Deus. É que vai dando desespero. Não consegui enxergar que os iogos estão todos. Vai, vai, gente. Achei. O outro achou. Achou? Achou? Então, mais um aqui atrás, Thi, que ficou faltando. Acabou? Parou. Nossa, Anderson, você é ruim, hein? Não, Spike. É esse que eu vi? É. Deixa eu ver como você ficou. Aqui tem linda. Ah, que bonito. Anderson, foi ele que joga na sua testa, viu? Isso você não esquece. Você não esquece. Isso aqui sai com cinco, seis banhos? Isso aqui sai, Andy. É. A gente já passou por isso outras vezes. Eu boto uma banha no seu banheiro. Pode esperar. Anderson, eu tentei te ajudar. É. Mas você é ruim também. Eu gostei. Obrigado, viu? Nos dê mais oportunidades para trollar a produção. Não, sai. Oh, gente. Saiu pisando no slime todo. Olha, olha, olha. Gente. Voltamos aqui, então, agora. Que trollagem engraçada. Bom, a gente quer agradecer muito. Já? Você não vai fazer nenhuma pergunta? Tem. Você não tem? Tem. Eu tenho uma pergunta. Já que, né, não vai perguntar para a gente, a gente pode perguntar. Vocês têm pergunta para isso também? Não, pode você permitir. Eu posso perguntar? Ah, né? Não, tudo bem, Mago. Pode. Questa é uma conversa, né? Tá, é. Faz sentido. Ah, assim, férias. Quando é melhor? Dezembro, janeiro, no meio do ano. Porque a gente também precisava falar sobre isso, né? Que deu horário, hein? Acho que era uma bota. Acho que está realmente a casa. Nossa, o tempo está apertado. Muito obrigada, realmente, pela participação de vocês. Espero que vocês voltem amanhã. Afinal de quando vocês estão sendo pagos, né? Não tem mais. Amanhã tem mais. Então é isso. Tchau, pessoal. Tchau, espero que tenham gostado. Tchau. Ninguém falou para eles que não tem férias esse ano? Então, alguém devia ter avisado, né? Isso aí, gente. Não tem férias? Passada. Tchau, tchau, tchau.